Oi, eu sou o Cristian de Almeida e sou professor do Conservatório Estadual de Música de Visconde do Rio Branco. Nessa aula a gente vai falar sobre intensidade, o que é intensidade dentro da música. Mas antes de começar, eu queria dizer que eu estou com muita saudade de todos os meus alunos. O tio está morrendo de saudade de vocês e mal pode esperar para poder voltar até a aula presencial e abraçar vocês de tanta saudade que estão sentindo. Então vamos continuar a nossa aula. O que é intensidade na música? A intensidade é a força que o som vai ter dentro da música. Então a gente tem desde aquele som que é bem fraquinho até aquele som que é muito forte. Então, por exemplo, o som do gatinho miando. Escuta o som do gatinho miando. Agora o som do leão. Diferente, não é? O som do gatinho é fraco, ele é bem fraquinho. O som do leão é bem forte. Então imagina o som fraquinho, sendo um som bem magrelinho, bem pequititinho, bem miudinho. E o som forte, ser aquele som grandão, gigante, fortão. Então é isso que é o som. O cachorro latindo, ele tem um som mais forte ou mais fraco que um pintinho piando? Vou deixar aí para vocês analisarem. Aí vocês param e pensam na resposta. Pensou? Então quem tem o som mais forte? O cachorro latindo ou o pintinho piando? Acertou quem falou? Cachorro latindo. Porque o som do pintinho piando é mais fraco. Olha o tamanho do pintinho e olha o tamanho do cachorro latindo. Agora vamos fazer esse exercício batendo palmas. Pensa que a gente vai bater palmas na mesma hora, no mesmo momento, sem interromper. Como assim, tio? Dessa forma. Vamos fazer só isso primeiro. Agora imagina como se fosse um parabéns. Vai aumentar. Quando a gente canta parabéns, parabéns para você, nessa data querida. As palmas, elas estão sempre no mesmo ritmo da música. Parabéns para você, nessa data querida. A palma, ela não aumenta a velocidade e nem diminui a velocidade no parabéns. Entenderam? É desse mesmo jeito que a gente vai fazer esse exercício, só que um pouquinho mais devagar. Parabéns para você, nessa data querida. Agora é a vez de vocês experimentarem sozinhos, sem a ajuda do tio, a bater essas palmas nesse mesmo tempo, juntinho aí com a imagem e com o som que o tio vai deixar, ok? E depois, eu quero que vocês enviem para o tio um vídeo de vocês treinando isso daí, hein? Então, meus amores, por hoje é só. Um beijo do tio Cris e até a nossa próxima aula. Um beijo do tio Cris e até a nossa próxima aula. Um beijo do tio Cris e até a nossa próxima aula. Um beijo do tio Cris e até a nossa próxima aula.